Coral! Ação com violão! Vai! Combina o quê? Seu corpão violão E aí? Meu doce Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de bom dançar Pra mocha o quê? Pra molhar, gente Pelados instantes Pois você me apetiu Vai, co-chex, vai! Deixa um legalzão Puxa aí, dança Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Svebicudi Tira o pé do chão Vai! 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 Puxa aí, pediu Meu chuchuzinho Music is very good E aí a gente Oh, noz Oh, yes Meu Dacinho de coco Música Esverbe poeta Eu te amo Eu te amo Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Eu estaria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Dinamitar o banho de bobagem E mergulhar no mar da tranquilidade Vamos, meu Dacinho, vai Toquem O quê? Passam Vamos, parceiro, revolução, bora E já no mar Na zona do rádio No submundo Repouso, repúdio E deve despertar No 1959, arancia-les-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Mavi, odeio-me feito, hein? Vai! Um, dois, três! Desfaz, te faz, que nem me viu, não me ouviu de chamar Desfaz assim de mim, que nem se faz, que com qualquer coisa que eu sei Eu sei que o carro paguei, mas deixei, não vou lembrar do meu cérebro por você Já sei que um é pouco, dois é bom, três é demais Eu fico louco de ciúmes e o outro vai! Agora eu sei, você viu o carro paguei, mas deixei, não vou lembrar do meu cérebro por você Eu sei, 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 você viu o carro paguei, mas deixei, não vou lembrar do meu cérebro por você Eu vou ouvir as geladas, vem me consolar Passei por cada papel e passei Passei por cada papel e brinquei Valeu, gente, obrigado! Quem gostou, faz barulho pra gente aí! Até a próxima, se Deus quiser, obrigado! Até o breve, coéssão! Parabéns, meu filho, muitos anos de vida! Agora vai para ser o champion, rapaz! Vamos, João! Champion de divulgação é nóis! Palau, gente! O que vocês vão? O que vocês vão? Legenda por Sônia Ruberti